No dia que estivemos lá no Senai, o diretor Ofir, ele me chamou atenção para mais um projeto que acontece lá, tá aí ó, Tampinhas Solidárias. E esse, a gente convida toda a população para participar, você também vai poder contribuir, viu gente? O Senai e Duplas promovem o projeto socioambiental Tampinhas Solidárias. O Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é referência nacional no apoio à tecnologia e inovação em empresas industriais de todas as partes e segmentos. Em parceria com a Duplas, empresa piracicabana, especialista na fabricação de vassouras, rodos, escovas e acessórios. E está apta aí para atender o mercado interno e também faz exportação, viu? Eles promovem o projeto Tampinhas Solidárias, que tem o propósito de estimular o hábito de separar materiais recicláveis. E o projeto tem três pilares fundamentais, reciclagem do plástico, educação ambiental, doação de produtos de higiene pessoal e equipamentos de limpeza para entidades assistenciais de piracicaba. E olha que legal, gente, em troca do material coletado, que são as tampinhas das garrafas pets, essas tampinhas plásticas aí, está vendo? Essa que às vezes você joga no lixo, né? A gente às vezes joga no lixo. Verdade, Maria. É comum e em troca desse material coletado, a Duplaz entrega produtos de limpeza, vassouras, rodos, escovas, pás de lixo, enfim, vários equipamentos para o estabelecimento que funciona como ponto de coleta. E é uma partida aí, né, de produtos de higiene pessoal também. Creme dental, escova de dente, sabonete, isso tudo é doado para instituições que são escolhidas. Olha, já foram beneficiadas várias entidades, entre elas Exército de Formiguinhas, Casa do Bom Menino, Cufa, Lar Franciscano de Menores e Fome 1. A parceria faz parte das ações de sustentabilidade com vínculo com os ODS e ESG. Participe você também, levando suas tampinhas em horário comercial no Senai do Centro, que fica lá na rua D. Pedro II, número 1474. Participe você e ajude também, dessa forma, as entidades assistenciais de Piracicaba. Na Praça Dom Bosco, né? Exato. Praça Dom Bosco, pertinho, ali, facinho de você ir. Olha, guarde as tampinhas e leve lá, gente. Projeto maravilhoso, parabéns a toda a equipe que está recolhendo, né, do Senai. Parabéns a toda a equipe que está recolhendo essas tampinhas com um projeto tão bacana. É isso aí, muito bom. Maria tem participação justamente sobre o projeto, falando sobre isso. Eu falei com o público que assistia e se manifestaram, né, Maria? Exatamente, né, tu tô abrindo aqui as mensagens. Muita gente emocionada com a reportagem, né, gente? E é de se emocionar mesmo, lá no dia, as famílias, né, os familiares, todos com o formando, foi muito legal. Reportagem da formação profissional foi de muita qualidade, belas imagens, entrevistas esclarecedoras. Repórter nota 10, obrigada, Rose. Que essas parcerias continuem e os formandos tenham sucesso. Amém, assim seja, Rose, obrigada, viu? Muito bom.